E aí, ó, quem tem marido bom é outra coisa. Gente, hoje, enquanto eu costurava seu carioca, deu um trato nas panelas. Agora eu vou fazer um almocinho. Fogão não limpei ainda. Tudo aí, ó. Poli o panela, poli o bule, chaleira. E eu tô aqui, ó. Pia horrenda. Assim que der, a vó vai comprar uma pia de inox. Gente, eu não sei se é só eu que gosto, mas eu fico encantada. E enquanto eu costurava, o carioca tava dando brilho nos alumínios. E eu escutando as lives de ontem à noite. Todas no gravado. Assisti todas na íntegra. E vamos ver o que vai rolar hoje. Se vai ter resposta contra resposta. Filé contra filé. Esse horário que eu gravei é muito difícil. Porque tem som dos carro do ovo, carro do peixe, carro da verdura. Tudo passando aqui na rua. Agora, por exemplo, eu tô gravando aqui, tá passando outro carro do ovo. Meu Deus. É máquina de lavar. É panela de pressão. Eu não tô usando a minha elétrica. Eu ganhei da Tereza M. Eu gosto de usar mais quando o gás tá pro fim. Daí eu uso a elétrica. Quero tá judiando das coisas que eu ganhei. E aí, fazendo minha carminha moída com macaxeira e feijão, arroz e salada. Foi o cardápio de hoje. Deixem o joinha pra vovó. A vovó, de vez em quando, vem com vídeo. Porque, ó, coentro. Coentro e cebolinha. A vovó, de vez em quando, vem com vídeo. Que é pra não abandonar o canal de vez. Mas gravar, tá difícil. Fazer live, tá mais difícil ainda. 3, 2, 1. E aí E aí